Jesus no silêncio O silêncio da prece Teus irmãos a Ti pedem paz Pra aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugai nosso pranto Precisamos do Teu amor E sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso vem Jesus Jesus no silêncio da prece Teus irmãos a Ti pedem paz Pra aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugai nosso pranto Precisamos do Teu amor E sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso vem Jesus E ir ao Teu encontro Queremos Te seguir E afastar o mar da terra E acabar Te fez a guerra E caminharmos juntos Uma luz Uma luz E ir ao Teu encontro Queremos Te seguir E afastar o mar da terra E acabar Te fez a guerra E caminharmos juntos E caminharmos juntos E caminharmos juntos Faça parte da família Faça parte da família Clube de Arte E por apenas 18 reais Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 30179800 O acesso é clubedearte.org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem